A você do Brasil, de outras partes do mundo, acompanhando a Canção Nova, mais uma vez estamos voltando direto de Roma, sábado, véspera da beatificação de João Paulo II, dia chuvoso aqui na Itália e muita gente já chegou para a cerimônia de logo mais amanhã, 10 da manhã em Roma, 5 da manhã no Brasil. Hoje à noite ainda tem a vigília. E aqui do Brasil, muitos bispos, muitos peregrinos chegando, nós viemos ao Colégio Pio Brasileiro, onde estudam aqui sacerdotes brasileiros, estão hospedados também muitos bispos. Dentre eles, o cardeal Dom Geraldo Magela Aguinello, que conheceu e conviveu bem de perto com João Paulo II, inclusive aqui em Roma, né Dom Geraldo? Seja bem-vindo. Hoje, eu tive o privilégio de poder trabalhar com o Papa João Paulo. Cheguei em 91, a Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, e fiquei até 99, quando fui feito arcebispo de Salvador da Bahia. Então, aqueles anos todos aqui, foram anos assim de convivência mesmo. Nós tínhamos frequentemente reuniões com o Papa, e não eram reuniões grandes de auditório, não. Então, em torno da mesa, ou do almoço dele, nós éramos convocados, né, alguns secretários, arcebispo secretário, de modo especial, para discutirmos temas. E ele participava. Como? E ele, olha, nós comíamos bem, ele também comia bem. O senhor também será devoto de João Paulo II? Já era e serei sempre. Eu tenho uma devoção muito grande e uma admiração muito grande pela sua santidade, pela sua heroicidade de poder viver as virtudes, né, como são necessárias para a beatificação de uma pessoa. Então, tudo isso nos dá aquela certeza, podemos dizer, de que ele está junto do Pai do Céu, né, e ali ele está também rezando por nós. Então, vamos rezar, vamos rezar no mundo inteiro, pela paz, para que cada um de nós se faça um defensor da paz, um artífice da paz. Cada um de nós viva o perdão, a misericórdia, a solidariedade, a fraternidade. E, naturalmente, agora, com a intercessão do Beato João Paulo II. Obrigado, Dom Geraldo, prazer estar com o senhor aqui. Boas celebrações. E a Canção Nova estará transmitindo a vigília, hoje e amanhã, 5 da manhã, no Brasil, beatificação de João Paulo II. Na segunda-feira também, 5 da manhã, missa de ação de graças. Canção Nova, na beatificação de João Paulo II. Canção Nova, na beatificação de João Paulo II.